Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão. Passa o dedo no like aí e vem comigo. Sei lá o que aconteceu, cara. Acho que incêndio, né? O maior panqueiro de bombeiro aqui. Caraca, velho. Um leque novinho bombeiro. Quatro viaturas de bombeiro. Uma ambulância. Vindo mais bombeiro lá embaixo ainda. Tem mais viatura e mais ambulância ali dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Seis caminhão de bombeiro e duas ambulâncias. Caramba, a coisa é séria, hein, velho? Mas não tô vendo fumaça? Ah, macabá bateria aqui, bosta. Caramba, tá vindo mais viatura de bombeiro ainda, mano. O que que aconteceu, velho? Não tem fumaça, cara. Ah, mano, teve vítima, velho. E aí, ó. Céu. 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 Não sei o que aconteceu ou não Não sei o que aconteceu A parede solta a tinta que eu mereço A parede solta a tinta que eu mereço A parede solta a tinta que eu mereço Bom galera, como eu não sei o que aconteceu Eu não vou ficar filmando a mesma coisa para vocês o tempo todo Depois que eu conseguir me informar com o que aconteceu Eu vou estar colocando no vídeo aí Caso contrário eu vou publicar só isso aí A ação do bombeiro Onde está? 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 Isso aí Deve ser um incêndio pequeno Porque É Não tem nem cheiro de fumaça Nada Nem refício de coisa alguma De incêndio Mas você ver a ação do bombeiro aí É incrível Veio acho que Uma sete ou oito Viatura de caminhão E duas ambulâncias Beleza? Então galera Dedo no like aí Um abração pra todo mundo A gente se vê no próximo vídeo nesse mesmo canal Tchau